Fala galera, beleza? Bom, hoje vai ser um vídeo super diferente. Vou botar um vídeo do campeão de ontem, Henrique Avancini. Ele vai relatar de como foi a vitória dele do Short Track da Copa do Mundo de Mountain Bike 2020. Beleza? Então fiquem com o vídeo do relato dele. Bom, isso aí, vitória hoje no Short Track. É uma prova que pra mim foi extremamente importante. Vim um pouco frustrado aí das performances de terça-feira e quinta-feira. Que foram boas até certo ponto, mas não foram os resultados que eu almejava, que eu acreditava que poderia entregar. Então hoje pra mim foi extremamente importante ter um bom plano de corrida, conseguir entregar esse plano, reagir bem durante os momentos chaves da prova e conseguir, acredito que vencer de uma forma bastante convincente. Isso me coloca numa posição inédita de largar com o número um na prova de Cross Country Olímpico no domingo. E também me sinto bastante bem, motivado, feliz e muito contente de poder retribuir o apoio que eu vinha tendo com toda a expectativa pra Copa do Mundo desse ano. Fico feliz de entregar uma vitória pro público que me acompanha com tanto carinho, com tanta afinco. E agora vamos nos preparar pra domingo e buscar fazer uma boa prova. Grande abraço, fiquem com Deus. Bom galera, pra quem assistiu o vídeo até aqui, peço que você já se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, se puder compartilha. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.